E aí, pessoal? Beleza? Estou aqui no Mortal Kombat. Estou na minha conta que finalmente está melhorando cada vez mais. Cadê o jogo? Vamos colocar o jogo de volta. Cadê o jogo? Aí, agora sim. Perfeito. Mais de 30 diamantes no X. Que isso? Nossa, então é até uma linha que não está no X. Vamos voltar a juntar almas. E acabou a Black Friday. Acabou. É o fim. Hoje é o último dia, mas só veio esse pacote de personagens femininos. Ninja clássico. Não aproveitou. Não aproveitou. Com desconto de 33%. Esse é o último pacote e hoje é o último dia da Black Friday. É o fim. Tem aqui uns carros de ouro, carro de alma. Quem estiver interessado a comprar aí, ó. 500 reais o carro de ouro. Só quem tem dinheiro, né? 500 reais o carro de ouro. Cadê? O que é isso? Cadê o carro de ouro? Tiraram o carro de ouro. O carro de ouro foi embora. E a torre? A torre... A torre do plano terreno. A normal vai embora no dia 4 de dezembro. E a... A noite. No último reset de 11 horas. E a outra vai a 7. 7 semanas. E a torre fatal vai embora no dia 7. A noite. No reset de meia-noite. Meia-noite. Dá pra subir bastante ainda. Vamos falar sobre a guerra de facções. Terminei a temporada. Infelizmente... Ficou faltando uma... Um ranking pra mim poder conseguir subir e conseguir mestre. Vou mostrar pra vocês. Eu terminei em... Aí. 101. Faltando um pra subir pra mestre. Terminei em campeão. Faltando 300 pontos aqui, ó. Tinha que ser um 4 aqui. Aí eu venceria... Subia pra 100. Tentei lutar no último segundo, mas... Apareceu a mensagem. Fim do torneio. Mas... Vamos lá. 6% de noob Saibot. E 7% de diamante. Vamos ver o que vai sair. Oferta Cyber Monday para a MK11. Uma última chance de aproveitar. Cyber Monday. Aqui já diz. Última chance de aproveitar. Antes que seja tarde demais. Fim. Da temporada de guerra de facções. Vamos pegar aqui. 15 almas. Eu tenho muito azar com... Noob Saibot. Essa conta... Tá azicada de Noob Saibot. Mas... Vamos lá. Mais uma tentativa aqui. Kitana Círculo das Sombras. Personagem de Diamante. Fusão 8. Vai melhorar... 5 mil de ataque. Vai melhorar... 7.600 de vida. 4.100 de resistência. E 15.000 de recuperação. O personagem de Diamante. Infelizmente não é Noob Saibot. Fazer o que? Mas... Tá aí. Mais uma temporada de guerra de facções. E agora vem... O restante. Os fragmentos. Rubi de Sangue. Ouro. E almas. E essa foi a minha recompensa... Da guerra de facções dessa temporada. Mais um diamante que vai melhorar. Se você gostou do vídeo... Deixe o like. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau.